E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Hollow Knight Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal, se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Seguinte, paramos aqui no vídeo passado, né? E temos locais pra explorar Vamos primeiro aqui, ó, que eu preciso abrir essa passagem, se eu não me engano, essa passagem A gente viu nos vídeos passados, tinha uma alavanca pra desprender Então, no caso... Pera aí Ah, eu acho que... eu acho que eu entendi Pera aí que eu acho que eu entendi Ué Ih, rapaz Eu já desci aqui antes, né? Então não dá pra ir agora, não? Bom, não dá pra ir agora aqui, não Deixa eu ver o lado de cá, ó Tá fechado? Tá vendo? Deve dar pra ir pelo outro lado, entendeu? Deve dar pra ir pelo outro lado Que seria por cima daquele local ali, ó Né? É, teve um local, galera Ali em cima a gente já foi no vídeo passado Já foi, né? Teve um local Que eu acabei passando direto Acho que eu nem percebi, enfim Ou falei que eu ia voltar depois Não lembro Vocês comentaram É aqui embaixo Passo pra cá Aí eu desço aqui, se eu não me engano E tem um local por aqui Eu acho que era aqui Que tinha um buraco Aí eu evitei cair Porque... Eu não lembro Não sei se eu falei que eu ia voltar depois Ou se eu não caí mesmo Porque eu não percebi que dava pra entrar nele Então eu vou vir pra cá, certo? Vai ter um corte aí, beleza? E... A gente já explorou essa área Então não precisa de ficar mostrando muito, né? Eu não sei se era aqui Ou se era aqui Mas vai ter um corte até eu encontrar esse lugar Beleza? Eu vou pegar o besourão Pra ir lá Então já já eu volto, hein? Na verdade, galera Tô pensando melhor, velho É melhor eu seguir explorando pra cá E... No futuro Quando a gente tiver perto de um besourão Eu vou lá pra baixo E... Pego lá E entro lá no lugar lá que faltou Beleza? A gente precisa fazer o seguinte, ó A gente tá com a habilidade de pular alto Né? A gente precisa agora, ó A gente já veio aqui Já, né? Não tem muito o que ver aqui, né? Você vê que tem um local aqui, ó Tá vendo? Esse aqui eu já posso tirar Porque a gente já pegou ali Né? Eu vou voltar, mano Quero ver se tá pra subir nessa área aqui Aqui, ó Aqui não é Pode ser aqui, quer ver, ó Eu já vim aqui? Já Mas e aqui, ó Ah não Ali eu morro Tá Achei que dá pra subir por algum local Tá vendo que O mapa não tá totalmente aberto Nesse local aqui em cima, ó Deixa eu ver uma coisa Pera aí Parece que não tá totalmente Desbloqueado Principalmente essa área aqui, tá vendo? Mas enfim Vamos seguir, então Vamos seguir pra frente No futuro, quando a gente estiver perto Um besourão Eu vou lá pra baixo Pra pegar o local lá Beleza? Vamos seguir pra frente agora Áreas novas, né? Vamos lá Se puder, galera, deixar o like O like ajuda muito, beleza? Toda sexta-feira Eu posto vídeo Lá no TikTok do canal O nome é DR Gamer Oficial Que puder seguir Ajuda demais Eu vou tentar levar esses caras É que eles são Eita Ô louco, cara Pera aí, ué Tá vendo? Tem um negócio aqui Que talvez se eu matar esses bichos tudo Tem umas flores aqui, velho Vamos subir Porque esse lugar aqui A gente não explorou muito, não Isso aqui é água, né? Isso aqui é água Vamos subir, então Vou tentar levar todos eles Ó, tá vendo? Tem um lugar ali em cima Talvez eu possa até passar direto Acho que eu não tinha vindo aqui Ó, aqui eu não vim não Com certeza Uma porta com uma fechadura simples Eu vou marcar esse lugar Pra saber que se eu tiver uma chave simples Eu consigo vir aqui Opa Mas e pra cá? O que que tem? Mais um de tu O ideal é eu matar eles O ideal é eu matar eles O ideal é eu matar eles Mas vamos lá, vai Eu não sei talvez se eu matar todos eles Eu ganho alguma coisa, né? Vamos entrar ali em cima Só pra ver o que que tem É aqui? O que que é isso, velho? Ih, rapaz Tá Era pra eu ler os negócios Não tô lendo Vamos ver Ué Bom Enfim É Vamos pra cá Opa E aqui, o que que tem? Tá Eu posso salvar e ir embora? Será? Sai Calma aí Calma aí Calma aí Tá Deixa eu me curar aqui Eu joguei mal aqui Amigo das larvas Conquista alcançada Será que eu libertei todas? Eu acho que não Eu libertei um número interessante Depois tem que ir lá no cara Né Se tem uma porta aqui Não tem nenhuma pra cá, não Peraí meu parceiro Aqui Eu preciso da chave Não vai ter nenhuma não, galera Aqui tá fechado Vamos seguir, né? Se tiver mais alguma coisa A gente volta aqui depois Aqui é o seguinte Aqui é o local Que tem o besourão Era pra eu ter pego o besourão Eu não vim pegar Vocês comentaram Ele tá aqui, né? É que eu achei que tipo Olha só A parte de baixo Tinha um banco quebrado Eu pensei Bom, essa região não vai ter um banco Porque era pra estar aqui Tá quebrado Mas não É que eu não tinha vindo aqui Vamos lá Beleza Pequenino, nos encontramos Na estação do rei Nomeada, claro Para o rei de Halo Nest Ele que ordenou a construção Das estradas e estações O rei nunca viajou Pelas estradas Mas eu ouvi Que ele era um Inseto glorioso De se ver Um semblante Brilhante E radiante Tanto que doía Olhar pra ele Ansioso para viajar Pelas estradas Dos besouros Apenas por Tá Eu acho que é aqui Olha só É aqui que vocês comentaram Que tem como subir Peraí Seria Tá vendo Tem um local ali mesmo Parece que o personagem Não Não fica preso Lá em cima Da parede Deixa eu tentar Só mais uma vez É Não sei se é aqui também Mas enfim Bora No futuro a gente volta E tenta Se é que é aqui também Pode ser aqui embaixo Eu tô panguando Pode ser aqui embaixo Aqui embaixo A gente achou Foi aqui que a gente achou Um local extra A gente veio pra cá O louco Matei o bicho Tem um local lá pra cima Será que é ali Que vocês falaram Tem um local pra cá E aqui pra cima Vamos ver Aqui tá fechado Tá O louco Aí zoou Vamos seguir pra cá Acho que é um local novo Galera Quer ver A gente explorou O que dá pra explorar Aqui Não dá pra eu subir Aqui agora Devo conseguir descer Aqui depois Tem um local Que eu não fui ainda Que é aqui Tá vendo uma entradinha ali Ali eu queria ir Aqui embaixo Eu preciso de uma chave Pra abrir isso aqui Tá Vou fazer o seguinte Já que Eu não gosto Deixar nada pra trás Tem um local aqui Vamos aqui Pra ver O que é isso aqui Beleza Vamos lá ver O que é que é ali Eu não gosto Deixar muita coisa Pra trás não A verdade é essa Depois a gente vai Pra lá pro fundo A gente já foi ali Pro fundo Mas eu voltei Pra trás Voltei pra trás É bom que a gente Explora mais essa área Aqui Porque a gente Explorou pouco Vamos lá Aqui né Nem lembro se eu vim aqui Vim né Eu tomo dano De bicho bobo Não pode ser assim né Eu já tinha vindo aqui Olha Aqui a gente vai ganhando moeda É com certeza Ia lá Com certeza eu já vim aqui Então Vamos subir pra aquela Lá em cima Que é uma área Onde eu não fui ainda Que eu quero ver Aquele local lá Que tá aberto Vamos lá No caso É mais pra cima Não é mais pra cima Não é ali mesmo Desce uma vez Bora O que a gente vai farmando Aqui É pra onde eu vou lá Mas e aqui Eu já vim aqui antes Né Vamos só conferir Beleza Já que eu peguei Até o negócio Então vamos descer Lá e vambora Quero ver o que tem Naquele lugar lá Tá vendo lá Dá pra eu subir Assim Até dá Bora Vai ter boss aqui Ué Aí Então Tem nada aqui né Por enquanto não tem nada Subimos aqui um pouco à toa Pra ver a verdade essa Aí Segui Certo Então beleza Não consegui ver Nada de Importante lá Aí é o seguinte Eu vou fazer o seguinte Vai ter um corte Eu vou vir aqui no besourão Vou descer aqui E vou procurar O que eu deixei pra trás O que vocês falaram Não sei se é bem aqui Ou aqui O que eu deixei pra trás Beleza Vai ter um corte Até encontrar o lugar Já já eu volto Galera Tô de volta aqui O pessoal comentou Sobre essa fonte Deixe 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 Que o rei pálido De rei Lownest Te livre De seu fardo Jogar todo o gel Eu vou O pessoal comentou Falou que é pra eu jogar Vocês não me trolam não Eu nem queria Eu nem queria Ficar com gel Eu vou lá Beleza Já já eu volto É aqui galera É aqui Eu passei direto Eu fui pra lá Ui E o cara morreu Dentro da boca do bicho Aí sim Seguinte Aqui É aqui Não é possível Que eu não seja aqui Eu tô cabreiro Com esse lugar aqui Vou Vamos pegar o besourão Devolver pra cá Pra cá é mais rápido Pega Ou vou pra lá Não sei lá Vou pra algum desses dois Vou cortar pra vir pra cá E vamos ver Se essa chave Abre isso aqui Não é possível Que não abra Então Vai ter um corte aí Já já eu volto Vamos lá galera Tô chegando Vamos ver Será que abre isso aqui? Não sei o que vai ter aqui Mas enfim Hidrovia real Hidrovia real Oh louco Oh louco Oh É um baiacu É um baiacu É um baiacu Oh louco Vocês viram esse kill No reflexo Fala dele Grana Opa Entendi 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 Eu não entendi Eu já entendi Vamos ver o que tem aqui Mano Um local novo Galera Só que tá muito escuro E tem uns barulhos Estranhos aqui É Tuque Tu é gigante Não pegue o que não te pertence Essa é a lei Tudo o que você vê pertence a mim Não fique nervoso Vou compartilhar com você a minha comida Se você me der gel Compraram comida? Claro Eu compro Quero ver o que você tem aí Meu parceiro Esse gel é meu agora Não tente pegá-lo de volta Pegue a sua comida Quando for sair Ah você vende ovo E se eu pegar alguma coisa Sem você querer Hein Hein Se você me der mais gel Tá Não quero ovo agora Vou te encontrar novamente A água vai trazer para mim Eu só preciso continuar procurando E rezando Todos nós Quando nós Encontrarmos Quando nós Encontrarmos Novamente Eu espero Que diga Que está arrependido Quando eu cancelei Ele falou alguma coisa Se você não quiser Eu vou guardá-lo Ah Aqui vende Vende O ovo maluco Interessante Não achei que Teria alguém vendendo Mas enfim O que tem aqui embaixo Gente Água Tá Antes de eu vir aqui Temos um local aqui Sai daqui Baiacu Eu vim de onde? Eu vim daqui né Tá Então a gente volta Sai Baiacu Joguei Eu não sei nem onde é que eu estou Mas vamos explorando Com certeza deixei local para trás Poder a gente achar o mapa desse lugar A gente volta A gente volta aos locais Que a gente não passou E lá Bicho estranho Pio flip Criatura estranha Que se adapta Às situações de mudança Ao virar E usar os membros Do outro lado Do seu corpo Olha que maneiro Aí ele muda a habilidade dele Um baita anúncio De um banco Quer ver que não tem banco nenhum O jogo está me tolando Vamos lá vai Vai ter um boss aqui Quer ver O jogo Aquele anúncio gigantesco O jogo está me enganando Não é possível Olha lá Vai ter alguma coisa ali Vai ter uma armadilha ali Vai Voltei nos baiacu Eu vou descer lá Tá galera Eu vou descer de uma vez Se der ruim A gente Não vai ter banco aqui Ah tem sim É que o anúncio estava tão grande Barulhete Socorro Oh louco Com certeza Um dos bichos mais chatos Do jogo Está aí Criatura com forma de verme Que prefere áreas úmidas E escuras O barulho estranho Que o bicho faz Aí sim Aí joguei Olha isso O mais jovem Da sua espécie Seu corpo Se compõe De dentes Asas E estômago Dá para quebrar aqui Dá para subir aqui No banco Tá Depois eu vou quebrar aqui Eu vou quebrar agora Tem essa Não Tu é chato Hein bicho Olha lá Também que a gente já achou Um banco Eu fico despreocupado Eu queria achar O cara do mapa Deixa eu descer Para cá A gente está dentro da água Tá pegando o jeito Mano Saiu um cachorro do nada E aí O bicho se caga todo Além de ser chatão Esse bicho É muito resistente Eu não sei nem para onde eu estou indo Eu sei que eu estou indo E caíram Perigoso isso aqui Sai daqui Eu estou deixando um monte de lugar Mas eu vou voltar Não se preocupe Ei 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 Olha o lugar onde eu estou Olha onde eu fui me meter Estou no ninho do negócio Olha só Como ele é explorador Eu sei que estou deixando coisas para trás Não se preocupe Eu sei que estou deixando coisas para trás Eu sei que estou deixando coisas para trás Eu sei que estou deixando coisas para trás Eu não tenho o mapa desse lugar ainda Depois eu volto Depois eu volto Eu sei que vocês vão ficar nervoso Ah Enfrenta logo Depois eu volto Eu não tenho nem o mapa desse local Eu não sei se esse bicho nem é para enfrentar Provavelmente é Vamos fazer o bicho ator Que susto Pô Ela era uma linda Ah Deu lá naquele lugar Que eu subi Tá Eu vi onde é que deu Eu vim aqui Eu tinha descido aqui Eu deixei o local para cá Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Pera aí Cura Ó Tá Acho que aqui eu explorei tudo O que é muito bom Só não explorei né O local Onde tem Aquele Parece um boss No futuro A gente vai lá Não preocupa não Vocês estão muito preocupados Não estão muito preocupados Não dá para subir não Tem que dar Ah garoto Então tá Aqui eu estou voltando Não é isso O cara caiu aí sem querer Que bicho sinistro Vamos ver o que tem Para cá Deixa eu me curar A gente desceu Por aqui Não é Foi por aqui Opa Ovinho Vamos por cima agora Antes O que tem para cá Ele vira De um lado para o outro Lá Cadê o mapa desse lugar Gente Estou completamente perdido São tantas entradas Eu estou só seguindo Tá ligado Estou deixando coisa para trás Aí você me pergunta Cadê o banco Onde é que está o banco Que eu deixei para trás Então Eis uma questão Desceremos aqui? Moeda a gente está juntando O jogo roubou Nossa moeda É bom que quando a gente Achar o mapa Vai estar o local Todo quase descoberto E aqui é ácido Não é? Tem que nem água Não Tá entendi E aí Tá Voltando para cá Isso aí Isso aí foi inesperado Vai ter um corte Aí beleza Já já eu volto Pronto galera Estou entrando aqui de novo É o seguinte Eu não vim para cá Então vamos começar Vindo para cá Eu lembro do boss Não esqueci dele não Eu sei onde é que ele está Ele está lá embaixo No local escondido Eu estou ligado Vocês acham que eu não sei não Vamos enfrentar ele Calma Aqui já está dizendo Que o banco está ali Tá Então para cá Eu não vim O banco não está aqui Não Eu vim aqui sim Tá Vamos para o lado do banco Que eu acho que já deu um tempo maneiro de vídeo também Aí o que eu faço no próximo vídeo No próximo vídeo A gente continua descendo lá para baixo E vai lá encarar aquele boss Beleza Que até o momento eu não Pera aí Eu desci direto aqui Quando eu quebrei Se eu vier para cá O que tem para cá Se eu vier direto Se eu tenho a oportunidade De passar por cima Vai ter alguma coisa em cima Pera aí Olha lá Ah garoto Não acredito Ai 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 Melhor coisa para te encontrar Olha isso aqui Papéis Ah mano Ainda bem que te vê aqui em cima Não estou nem acredito Beleza Bicho maluco Melhor local Cadê meu amigão Meu parceirão O jogo fez umas plataformas Para ir para cima Eu pensei Se ele tem a plataforma Para passar por cima É porque tem alguma coisa Lá em cima E tem Simplesmente O mais importante Cadê a musiquinha dele Cadê ele cantando Ele está para cá Mas espera aí Depois eu explore Vamos achar ele A verdade é essa Que é bom que a gente já olhe o mapa Calma Calma A gente gastou mó dinheirão naquele Doando aquele negócio lá A gente está recuperando tudo já E está para cá Cadê você meu parceiro Você está demorando a aparecer E aí Ouço ruídos E a música mudou Está errado isso aí Ah aqui eu estou perto dos cogumelos Deixa eu me curar aqui Mas estou cheio da grana Comparado com o que eu gastei aquela hora Está fechado aqui Está fechado o cara É Está fechado Ah não brinca Será que eu tenho que matar os bichos tudo Para abrir algum portão Ah é Ah Não estava botando fé que é isso não Porque esse jogo não teve essa mecânica Antes não teve Abriu o portão lá de baixo E aí meu parceiro Estava preocupado Estava preocupado De eu não conseguir falar contigo Cara você é demais Os canais não são emocionantes Um labirinto de túneis e canos Eu não teria um lugar melhor Para aplicar as minhas habilidades É tão É tão É tudo tão ordenado Tão calculado Nada como a irregularidade Natural dessas cavernas Mas é tão triste Minha tromba está me dizendo Que as florestas fungais Estão por perto E sinto Que minha aventura pode ter chegado ao fim Acho que vou dizer Que esse mapa está completo A gente tem o mapa todo agora Esse é o mapa completo do jogo Ah garoto Onde é que a gente está O boss está aqui Eu vou nele no próximo vídeo Ah que eu ligo ali Já ligo na vila do louva-a-deus Rapaz Cara você é demais Eu aposto que essas tubulações E câmaras Já tenham sido usadas Para transportar o lixo da cidade Devia ter um mau cheiro aqui Felizmente a chuva constante Os limpou Certo Então amigão Deixa eu ver o mapa Olha que maneiro Eu estou ali Tem o boss ali Que eu vou enfrentar no próximo vídeo Antes de eu enfrentar esse boss Abriu aqui né Que liga lá nos Aí ó Os ermos fúlgicos Aqui embaixo Vai ter um corte aí Que eu vou Na verdade não vai ter corte nenhum não Vamos junto Que é um local novo Vamos lá ó No banco Salvar lá no banco Beleza Tem locais que eu não explorei Galera Vou explorar no próximo vídeo Tá bom Que o vídeo aqui também Talvez Esteja longo Oh louco Dei de cara aqui Pode ser aqui vai Este local Tipo É muito escuro Tá ligado Vocês estão vendo ainda Mesmo eu com a lanterna maluca Estou vendo para nada Eu não fui por baixo Eu não passei ali por baixo No próximo vídeo Eu vou tentar passar ali por baixo Tá Vamos deixar aqui Aí no Aí no próximo vídeo A gente desce E já enfrenta o boss E parece ser um boss né Se não for o jogo me trollou legal É isso E tem um local que a gente não foi aqui em cima Né A gente já veio aqui tudo A gente passou também Ah é A gente saiu aqui Eu lembro Agora a gente descobriu essa área Apareceu agora no mapa A área dos espinhos Tá ligado É ela aqui Tem um local aqui escondido Aqui ó Não tem um local separado Ali parece ser um Que dá para explorar ali Mas enfim Próximo vídeo a gente segue Beleza Gastei minha grana Naquele negócio lá Mas tá bom A gente enfrenta esse boss Se for Se eu ver que dá para ganhar A gente Tenta Se eu ver que realmente Está muito difícil para mim A gente evolui E depois volta aqui E enfrenta ele de novo Beleza Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo